Ora, boas Youtubes, estamos aqui então de volta para mais um episódio. Desta vez vamos aqui fazer mais dois jogos e vamos então ver aqui o calendário antes de continuarmos para os jogos. Desde o último episódio em que jogámos com o Sporting e ganhámos 3-0 golos de Gaitan e Zé Gomes, vamos então ver aqui os jogos off-camera que eu fiz. Temos então 4-1 ao marítimo para a Liga. Mais dois golos de Zé Gomes, Nelson Smede aqui a marcar e Gaitan novamente a finalizar o 4-1. Jogamos então Taça de Portugal, sexta eliminatória. Ganhámos 3-1 ao Santa Clara, aqui a surpreenderem a marcarem logo aos 19 minutos. Santa Clara aqui a ganhar 1-0 durante alguns minutos e depois então aos 28, 31 e 37 terminámos logo ali o jogo e ganhámos 3-1. Passamos então em frente na Taça de Portugal, depois jogámos para a Liga em que começámos a ganhar 1-0 a 16 minutos e conseguimos aguentar o jogo até o fim. Ganhámos então 1-0 para a Liga contra o Gil Vicente. Depois jogámos então para a Taça da Liga, penso que foi o segundo jogo, sim. No primeiro tínhamos ganho 2-0 ao Passos Ferreira e depois jogámos com o Nacional em que ganhámos 2-1. Estávamos a ganhar 1-0, eles marcaram de penalti os 90 minutos por Cartagena e depois o Júri Sítio aos 92 marcou o 2-1, dando a vitória à nossa equipa. E obviamente a qualificação para a próxima fase das minhas finais aqui na Taça da Liga. Depois jogámos então novamente para a 1ª Liga em que ganhámos 5-0, demos aqui uma goleada. Mais de um at-trick do Zé Gomes e mais dois golos do Gaitan. Zé Gomes podemos ver aqui que está obviamente a evoluir muito bem, muito bem. E eu fazer aqui já muitos golos, tem 30 jogos no global e 25 golos, 5 assistências, 6 vezes o melhor em campo, portanto está a evoluir muito, muito, muito bem. Aqui o Gaitan também podemos já agora ver, tem 22 golos, portanto está a fazer uma época espetacular. 19, 18, ok, esta está a ser a melhor época do Gaitan no Benfica, mas foi. Portanto vamos então continuar aqui. Depois do jogo do Passo de Ferreira, jogámos para a Taça da Liga novamente, o 3º e último jogo dos grupos, em que tivemos a ganhar 1-0. E depois o Sporting League da Covilhã empatou. É só de sublinhar que tenho jogado na Taça de Portugal e na Taça da Liga, sempre, sempre, sempre com a 2ª equipa. Só entra na 2ª parte, já no fim é que entram alguns titulares, como podem ver aqui, Lindelof, Pizzi e Zé Gomes a entrar neste jogo. Depois jogámos para a Liga novamente, em que ganhamos 2-1 contra o Asturil. Pizzi e Bruno Fernandes a marcaram os golos da vitória. Depois voltámos agora, agora recentemente, voltámos a jogar com o Asturil, em que ganhamos 3-0 e aqui na meia-final da Taça de Portugal, primeira mão, vamos então para a segunda mão, de forma tranquila, jogar com os suplentes novamente, a 2ª equipa. Conseguimos ganhar 3-0 e aí iremos tranquilos para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Então neste jogo, neste jogo, neste jogo não, neste episódio vamos então jogar com o Porto, para a 1ª Liga. Porto que está em 4ª e a seguir já vou mostrar a Liga. Vou então fazer o jogo do Aroca, meia-final da Taça da Liga, off-camera, Nacional da Madeira para a Liga, Rio Afe para a Liga. E depois voltámos de novo para mostrar aqui o jogo contra o Atlético-Madrid, a 1ª fase de qualificação na Liga dos Campeões. Portanto, teremos então a Porto e Atlético-Madrid neste episódio. Vou então mostrar aqui as competições já agora, para dar aqui um update, digamos assim, nos nossas estatísticas e resultados. Portanto, para já ganhamos a Super Taça, estamos aqui. Estamos na meia-final contra o Aroca na Taça da Liga. Na Taça de Portugal, estamos então bem lançados com o 3-0 em nossa casa na meia-final. Falta-nos então a 2ª mão. Estou crente que conseguimos então ultrapassar o Estoril. E vamos então agora, neste episódio, fazer a 1ª mão da 1ª fase de qualificação contra o Atlético a jogar na casa deles. E depois então recebemos na nossa casa no próximo episódio, provavelmente. Na 1ª Liga, temos estado sempre em 1ª. Sempre em 1ª. Temos então 3 empates e 1 derrota contra o Braga, que por acaso está em 2ª. Temos uma vantagem enorme, de muitos pontos. Vamos então agora jogar com o Porto, que está em 4ª. E podemos ver aqui o Sporting, que está em 10ª, que também está a fazer uma época muito má. E vamos então passar ao jogo com o Porto. Ok, pessoal, estamos aqui de volta para o jogo com o Porto. Eu vou dar aqui mais um cortezinho para fazer aqui a equipa. E já volto. Ok, pessoal, estamos aqui então já preparados para o jogo com o Porto, com a equipa titular. Podem ver que a condição física, ou tal como a preparação, estão quase todos a 100%. Só o Jardel e o Godfrey, que estão mais em baixo, porque não jogaram quase jogo nenhum nesta temporada. Portanto, vamos então a jogar com o Porto para a Liga, na casa do Porto. Jogos na Liga. Estamos já numa reta final, onde todos os jogos são importantes. Pronto, durante a época são todos importantes, mas contra as grandes equipas, são para mim os jogos mais difíceis e mais importantes. Portanto, vamos então ver se conseguimos sair daqui com a vitória, que é o objetivo principal. E aí, mano, se for expulso, caramba, não se expulso. Não sei o que é que faço, mano, não sei o que é que faço. Sério, mano. E aí, pá, podemos não ser com o Porto. Deixe-me correr muito mal, muito mal. Temos uma expulsão, o Timothée expulso. Tivemos de tirar o nosso pontão de lança, Zegoms. E ainda por cima enganei-me aqui, fã, não sei o que é que vou dizer isto. Ai, que jogo mau, que jogo mau. Fogo. Ok, pessoal. Quando tiver feito os jogos off-camera, eu volto para o jogo do Atlético-Madrid. Não vê se corre melhor que este. Portanto, este foi a segunda derrota da temporada. Um jogo muito mal. Ok, pessoal, estamos de volta então. Vamos aqui ver o calendário. Portanto, depois do jogo do Porto, da derrota com o Porto, por um a zero, jogámos então contra o Aroca, em que ganhamos 4-1 para a meia-final da taça da liga. Passámos então para a final. Três golos de Berteram e um golo de Nuno de Santos. Mais uma vez, a jogar com a segunda equipa. Depois então, voltámos a jogar para a liga, em que ganhámos da Jair Pizzi e Bruno Fernandes a marcar os golos da vitória. Jogámos para a liga. Já com a equipa titular, tal como no último jogo contra o Rio Alves, em que ganhámos com o golo do Zé Gomes aos 84 minutos. Também para a liga. Vamos então agora jogar a primeira mão contra o Atlético-Madrid. E pronto, mais uma vez... Digo, mais uma vez não. Pronto, se calharmos então com o Porto, na final da taça da liga. Será nos próximos episódios. Talvez já no próximo, que iremos jogar com o Porto. Portanto, vamos então passar aqui o jogo com o Atlético. Ok, estamos então aqui no jogo com o Atlético. Penso que a equipa está toda operacional. Sim, estamos todos... Ok, ok, estamos todos. Fiz... Ah... Já, outro ataque. Vamos tentar não sair daqui com uma derrota, pelo menos. Esse é o principal foco. Ah... Tendo em conta que não estamos com adjunto. Nosso adjunto foi treinar o Setúbal, que disse que queria ir na carreira e assim. E não consegui manter. Temos que procurar aí um adjunto novo. Ah... E vamos ver o que conseguimos fazer neste jogo. Ah... Tentar... Tentar não perder, principalmente. Salve o Realme. Tentar... Seco Omos... 1 a 0, Seco Omos. A marcar. 27º golo da época. Awesome. Ok malta, estamos aqui no intervalo, estamos a ganhar um 0 Estamos a conseguir manter um 1 a 0 para nós Vamos tentar continuar assim durante o rastro de jogo Ok, está na hora de trocarmos aqui o Cristante Que já está a menos de 70% Pelo Pedro Rodrigues Ok, eu vou trocar o Gaitan Está a 66% pelo Bilal E talvez troque aqui também a Bruno Fernandes Para entrar ao Jurisicis Ok, a malta estamos prestes a ganhar Estamos prestes a ganhar aqui os contra o Atlético E por cima na casa deles é excelente Este resultado é excelente contra o Atlético O Atlético está em primeiro na Liga Espanhola Estive a ver há bocado E podemos estar, está prestes a ganhar Há chegado, cruza a bola Está bem, está bem, ganhamos um 0 Excelente, excelente resultado Depois daquele jogo com o Porto Voltamos novamente às vitórias com as grandes pelo menos E podemos ver aqui o Zé Gomes com 9 golos É o melhor marcador à frente desta gente toda Ah, espetáculo Espetáculo, espetáculo Se não fosse aquele jogo com o Porto Este episódio também era Com sorte, ok Com sorte a ganhar Eu já vou responder à conferência Portanto, é pessoal Vamos aqui ver então o próximo episódio Irei fazer então estes jogos off camera Depois irei fazer no próximo episódio Atlético outra vez A segunda mão E talvez a final contra o Porto Da Taça da Liga Depois ainda temos Sporting para a Liga E espero também ter Ter o jogo da final Espero também ganhar contra o Estoril Na Taça de Portugal Portanto, é pessoal Espero que tenham gostado Metam o gosto Se gostaram Partilhem com os vossos amigos E fiquem por aí Para assistir a mais A mais vídeos Até à próxima